Olá, amores, tudo bom? Bora lá começar o vídeo de hoje, da qual começará com a seguinte frase. O propósito da vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Book Meister Fowler. É assim que falam? Não sei. O que é, gente? Por que eu comecei com essa frase? Porque o livro fala sobre o talento natural, o seu talento natural. Que o seu talento natural, ele foi feito para que você partilhe com o maior número de pessoas possível. Porque quando você não partilha o seu talento natural, você acaba seguindo uma vida de insatisfação e sacrifícios. Ou seja, você acaba abrindo mão do seu potencial. Então, qual que é a sugestão de hoje? É que você escreva quais são os seus talentos naturais. Como que você pode utilizá-los? Para e pensa quais são as coisas que as pessoas falam com você que você é boa. Tipo, nossa, você é muito boa em escutar, você é muito boa em dar conselho, você é muito boa no bolo, para fazer bolo. Bora lá então, gente. Beijos!